Eu não lembro de outros governos virem aqui saber como que a gente tava, ou ter um planejamento de um futuro bairro pra nós. Não, aqui era conhecido como lixão. A única coisa que a gente tinha aqui era somente o lixão. Lixão, abandono. Especial Caximba, o maior processo de desfadelização em andamento no Brasil. Hoje, às 8h34 da noite, no programa do Greca. Tchau.